A sua confiança, existem muitos relatos sobre o significado de sonhos, nesse vídeo você saberá o significado desse tipo de sonho, curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. Esse sonho pode indicar que a sua confiança está sendo muito depositada nas mãos de apenas uma pessoa, isso seria como se você lançasse a sua própria sorte nas mãos dessa pessoa, ou ainda pode indicar de forma mais específica que o seu nível de confiança, o seu nível de confiança em tomar uma decisão não está muito alto. Caso a cartomante do seu sonho, ela tenha tirado alguma ou algumas cartas, isso tudo que eu mencionei ainda há pouco, está muito confirmado. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. E aí E aí E aí E aí